Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurizada, aqui é o Sp... E aí, esse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 6 de volante, é claro, aqui no canal. E mais uma sexta de Forza 6. Sexta-feira é tradição, tem que ser Forza 6, cara! E hoje, galera, eu vou pilotar um carro. Eu tava louco pra trazer pra vocês. Ele é do pacote Top Gear, o mesmo pacote que vem a Ferrari FXXK, que eu pilotei semana passada. Tem alguns outros carros que eu quero trazer pra vocês também. Só que hoje, galera, eu não sei nem se seria pilotar, ou seria ostentar, demonstrar, ou andar no luxo. Porque nesse vídeo, o Espitão, em duas corridas, toma ligada nisso, cara. Olha o que é o interior. Olha os detalhes. Nesse vídeo, o Espitão, em duas corridas, pilotando o Rolls-Royce Down! Então, fica ligado, galera. O Down 2016, como eu disse pra vocês, parte do pacote Top Gear. Depois eu falo outros carros que vieram também. Quero agradecer o feedback que vocês deram semana passada no vídeo da Ferrari FXXK. Vocês deixaram muitos joinhas. Vocês tinham pedido ela e eu trouxe. Ela é a garota propaganda desse pacote Top Gear. Obrigado, galera. E se tu gosta do Espitão, tu já sabe, clica no dedão nesse vídeo também e apoia e peçam outros carros do pacote Top Gear. Tem Audi R8, tem Jaguar FF, tem um outro Hellcat, um outro Dodge Hellcat, que eu não lembro qual é que é. Quero trazer pra você, sim. Só que eu tava louco pra trazer esse Rolls-Royce, cara. Dá uma ligada. Eu que coloquei esse design, tá? As rodas douradas, o Rolls-Royce branco com dourado, roda dourada, os espelhos dourados. Espetacular, galera. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Vamos indo, vamos pra pista. Deixa eu mostrar pra vocês o grid. Eu vou largar em 15º, ele tá original, classe C, 468. Ali, ó. Rolls-Royce, down. Ih, tem um cara bem mais porrada aí, hein. Tem o Lotus Calton lá, 498, quase classe... Quase classe B, no caso, né? Classe C, 498. E o nível do Drive-A-Tar, galera. Dificuldade do Drive-A-Tar aqui, ó. Profissional. Vambora. Deixa eu voltar aqui. E vamos iniciar a corrida. Ah, galera, esqueci de dizer aonde eu tô. Vou fazer duas corridas na Inglaterra com o Rolls-Royce. Duas corridas na casa da Rolls-Royce, né? E essa pista aqui é de Brins Hatch. Esse aqui tá lá em cima, eu acho, ó. Pelo menos tem um símbolo lá, ó. Tá, ó. Brins Hatch. Show. Nossa, arranca forte, hein. Olha o Rolls-Royce, bicho. É conversível o bagulho, vai, ó. Tiramos o peso do teto. Só vai o bicho, bicho. Nossa senhora, já ganhou umas boas nove posições. Só na arrancada. Vim décimo quinto, já estou em sexto. Deixar o carro alinhar bem pra gente conseguir acelerar, galera. Tração traseira, você sabe como é, né? E outra coisa, não é só tração traseira, né? Pesado, pesado. A gente sente o peso dele. O volante. Olha o que é o acabamento, cara. Opa. Branquinho bonitinho. O que é isso? Uma Alfa. Maserati, uma Alfa, Romeu. Vamos, Branquinho. Os carros totalmente diferentes, né? Do Rolls-Royce. É uma Alfa, eu acho. Pela gradezinha ali, parece... Me pareceu uma Alfa. Terceirinha no mergulho, boa. Retomada, lomba acima. Beleza, boa curva. Faz um tempinho que eu não ando aqui em Brands, galera. E vou tentar fazer a segunda corrida em Silverstone, né? A gente curte bastante o... O Dó. Eu vou deixar aí nos cards, galera, o vídeo que eu corri... No izinho, no canto direito. No vídeo eu sempre deixo outros vídeos, né? Sugestões de vídeos pra vocês. Vou deixar o vídeo que eu corri com o Lotus Calton. Que é o mais top. Que eu acho que é o que tá lá na frente, lá, ó. Vou deixar aí pra vocês assistirem. E também o vídeo que eu corri com o Rolls-Royce Wraith. Que é basicamente esse aqui, só que o capota, né? Pelo menos o farol, a sinaleira, tudo lembra. Eu acho que foi no Força 5 que eu corri. Com certeza não foi de volante. Os caras tão todos embolados ali, cara. Isso é bom. Porque eu acho que a hora que eu chegar no, eu chego em todos, né? Quatro voltas aqui. Essa pista é curtinha, galera. Elas são... Elas são, não. Ela... Ela tem... Uns 4 quilômetros de extensão. Menos. 3 quilômetros de 900 metros, eu acho. Por isso que tem mais voltas, né? A maioria são duas, três voltas. Aqui tem quatro. Olha, ó. A Maserati é mais antiga, velho. Olha o que é o capô, galera. Nossa, Rolls-Royce. Aê, na freada. Consegui ultrapassar. Bonita ultrapassagem. Eles parecem que dão uma cortadinha na grama, né? Tem uns lugares que eles dão uma cortadinha. Vou tentar entrar na deles. Cara, é muito peso esse carro. A gente sente eles... No volante, a gente sente que o carro tá se perdendo, saca? O volante fica leve no meio da curva. A gente sabe que a gente não tá conseguindo controlar o carro. O carro tá indo pra onde ele quer, né? Beleza, galera. Fechei a segunda volta. Tô em quarto. Difícil. O carro é nitidamente abaixo da categoria deles, né? Mas tem que ser no braço, espitão. Chegou a me poçar a careca aqui, velho. Quando eu disse que vai ser no braço, chegou a dar coceira na careca. Nervosismo pegou. Cambiozinho, não preciso nem falar pra vocês, né, galera? Tô passando no borboleta. É exatamente o câmbio que o carro tem. Na vida real. Tá embaçado. Vocês não têm ideia. Pega a zebra. Lá fora, tentando aproveitar a pista. Olha o que é o acabamento do painel. Reloginho ali escrito down. Embaixo, o RR, né? Da Rolls Royce, óbvio. Conseguiu sair direitinho. Segundinho. Não sei se precisava uma segunda ali, cara. Ou dá pra fazer em terceira. Se bobear, dá pra fazer em terceira aquilo ali. Ó, o branquinho tá aí do lado, eu acho, né? Eu acho que se ele sumiu do meu espelho retrovisor, só pode ser ele. Se eu não vejo ele no espelho, é ele. Não, era o vermelho. Ué? Tinha alguém ali na esquerda, galera. BMW tá em terceiro. O Kauta tá em primeiro. Eu não sei quem é aquele que tá em segundo ali, só. Boa curva. Vamos pra última volta, galera. Nossa Senhora. Espitão, aumenta esse nível, espitão. Ah, e bati na BMW. Desculpa, BMW. E quase que eu fui junto, hein? Perdi um pouquinho o tempo da freada pra ler o BMW. Desculpa. Tem só um vai. Tem alguém aí por dentro? Cara, é uma Ferrari Antigona, ó. Que louco. Tem os veículos muito diferentes. Eu só vi o símbolo da Ferrari na frente. Pneuzinho, infininho, linguicinha. Opa, o que que é isso daí na frente? Cara, não sei que carro é esse, mano. Tem a direção na direita, ó. Deve ser um Holden, né? Os australianos, aqueles. Galera, vai ser lá no fim. Se eu ganhar, se bobear, não ganho. Dar aqui com o carro muito abaixo da classe. Tá totalmente original. Tô nervoso, meu. Isso aí que dá correr sem nada, galera. Sem setup, sem nada. É original, bicho. Tem? O que é que tá aí atrás, velho? Azerate vermelha, velho. Consegui reacelerar legal. Ruva perfeita. Valeu, força. Cara, vai ter que ser na freada aqui mesmo. Não, não deu, cara. Uh, galera, não vai dar. Vai ter que ser na última curva. Não sei como. Vou botar por dentro dos dois e era isso, hein. E era isso. Ah, por dentro dos dois não deu. Por dentro de um só. Consegui buscar um segundo, meu. Segundão. Vamos perder pro Lotus Calton. Isso é pra galera ver, meu. Como é difícil, cara. Tá, e comemora, Speed. Comemora com o sorriso no rosto, Speed. Galera, segundo lugar foi o que deu pra fazer. Um carro, saímos em décimo quinto num grid de 21. Consegui papar 14 caras e não consegui ganhar do Calton, galera. Não consegui ganhar do Lotus Calton, um carro que eu já corri. Vocês vão ver eu correndo aí no card. Mas, mas a esperança é a última que morre, galera. Por isso que vocês não devem ter uma sogra chamada esperança. A esperança é a última que morre. Vou dar um corte no vídeo. Tomar uma água, vou me concentrar, vou dar um corte no vídeo. E vou ir pra Silverstone. Em Silverstone, eu já andei muito mais em Silverstone do que em Brands Hatch. E eu acho que lá em Silverstone eu vou conseguir papar com esse Rolls Royce Down. O que vocês acham? Fica por aí, não sai daí. Que eu volto lá de Silverstone com ele. E lá o bicho vai pegar. Já volto! Aí, gurizada. Chegando aqui então em Silverstone. E agora... Olha lá ele, ó. Maldito Calton tá ali na frente, no box da frente provocando. Com as minas com guarda-solzinho. Não tem uma mina com guarda-solzinho aqui, ó. O patrão mandou todas embora também. Vambora, galera. Aqui em Silverstone eu acho que dá pra gente ganhar, hein. Tem muito mais horas de treino aqui do que em Brands Hatch, cara. Vamos lá. Vamos de Rolls Royce Down pra cima, galera. Vamos fazer feio, né, espitão? Quer dizer... Impossível fazer feio com um carro desses, né, cara? Ó. Aproveitar a arrancada dele que é monstra. O pessoal vai tudo abrindo. Vamos dando o farol alto. Bip, bip. Bip, bip. Abre pro espitão. Aí vocês vão aí por fora. Eu vou aqui por dentro, ó. Vou aqui por dentro, sim. Vocês querem ver? Opa, aqui. Esse primeiro S de Silverstone. Ai, ai, ai. E... Vocês viram que o meu... O meu piloto ali chegou a dar uma soltadinha na mão no volante, né, velho? Desesperado. O que que o espitão tá fazendo com o carro, velho? É, galera. Já deu uma busada na largada, já. Mas são três voltas, né, cara? Três voltas dá pra gente buscar. Os pequeninhos. Os pequeninhos. Aqui a gente vai ter que tirar o pé do acelerador um pouquinho, ó. Não fiz a melhor tangência. Tive que tirar um pouquinho o pé do acelerador. Já dava pra ter. Se eu faço lá por fora fechando, já saio na frente desse maluco aí, ó. Estamos em quinto, tá bom. Isso que eu forcei um monte a saída, né? Terceirinha. Segundinha. Esse S, galera, ele parece ser... Bem mais simples do que ele realmente é, velho. Bem chatinha de fazer. E a gente sente o Rolls-Royce saindo, ó. O volante fica... Quando o volante fica totalmente... O volante fica solto, saca? Porque o carro tá totalmente sem aderência na pista. Vira passageiro dentro do carro. Tu não é mais o piloto. Tu é mero passageiro aí dentro. E o carro é diferente entre nós ali, né? Ou esse amarelo é um outro... É um... É o mesmo laranja aquele que tinha, só que é outra cor. Não pode ser. Eu acho que é o Holden. Ó, ó, ó. Sai pequenininho. Sai pequenininho. Opa. Sai pequenininho. Ah, pequenininho. Sai pequenininho. Pico rujo bonitinho do papai. Sai. Fico carinhoso com ele, galera. Vocês viram, né? A D1 chega pra lá. Mas tava falando palavras bonitas. Vamos fazer um vácuo. Vem, amigão. Vem, amigão. Ó lá. Bonito, bonito o vácuo. Vamos passar aqui, ó. Uma quarta. Terceira. Retomadinha. Caiu um pouquinho o giro, mas consegui segurar bem. Olha que saída de curva bonita do espetão. Bom, ultrapassagem. Obrigado, Forza. Muito obrigado, Forza. Deixa o espetão. Ah, muito peso o espetão. Retardei a freada, galera. Não dá pra retardar a freada com o carro. Perdi a posição com o pico ruxo ali. É muito peso. Não dá pra retardar a freada. Tem que frear na hora certa e com o tornábil. Esse primeiro S aqui eu sei fazer direitinho, mano. Ó. Aí, ó. Em quarta, hein. Sem passar terceira, não. Aqui eu vou passar terceira e segunda. Quer ver? Três. Doce. Ô, Calton. E aí, Calton. Cheguei, hein. Escuta o pessoal e fala assim. Olha o gritinho do espetão em tal minuto. O gritinho é pra... É pra ajudar a segurar o carro, velho. Pra ver se dá aquela... Aquela aderência, aquela tração que o espetão precisa. Estamos em segundo. Agora eu e tu, hein, meu. Agora eu e tu, hein. Não erra aí. Não erra aí que agora o espetão chegou mais cedo. Ai, caramba. Acho que tinha que ter reduzido um pouquinho mais. O que tá fazendo terceira aqui? Vamos ver o que acontece. Olha lá, cara. Como é que ele consegue fazer em cima da zebra, em cima da grama? Céu bichão mesmo, hein, Calton. Céu bichão, meu. Galera, olha que coisa linda. Olha que nave. Ah, fui ver a nave em terceira pessoa. Escapulir um pouquinho. O mergulho dele tá bem mais perfeito nessa curva. Não dá nada. Tem tempo pra ti, Lotus. Tem tempo. O espetão não vai se afobar agora. Eu não vou amargar... Eu não vou amargar dois segundos lugares pra ele, galera. Nem que eu perca pra outro. Nem que o outro carro passe pela gente. Mas eu não vou perder duas corridas seguidas pra ele. Droga. Ele é muito topo de classe, né? Vamos chorar. Sem choro, Speed. Galera, tá um frio aqui no sul. Um frio. E eu tô gravando assim, ó. De manga curta. E com o ventilador ligado. Meu computador esquenta muito o quarto. E fora o Forza, né, meu. Fora a tensão. Eu tô ficando nervoso, velho. Vem cá, velho. Se eu tá aqui agora. Opa! Alguém cresceu aí, né? Alguém cresceu no teu espelho retrovisor, né? Hã? Gostou do que viu aí no espelho? Gostou, bonitão, hein? E aí? Hã? Hã? Vou botar do ladinho e vou deixar ali. Vou deixar ali. Não, não vou deixar, não. Não vou, não. Fica aí, meu. Fica aí. Ah! Consegui! Falou, rapaz! Conseguiu subir a primeira posição. Aqui em Silverstone, não, filho. Aqui em Silverstone, não. Lá em Brent's Hat. O lugar mais alto do pódio foi teu. Aqui, deixa pra mim. Oi. Ai, ai, ai. Ai, ai. Não vai errar, Speed. Pelo amor de Deus. Não adianta ficar cortando pistinha, não. Tá, ô, bonitão. Aqui, ó. Aquilo ali pode fazer, galera, ok? Curva perfeita, ó. Se o Forza disse curva perfeita, é porque pode. E o carro tá inteiro. E o Speed não destruiu ainda. Deixa eu ver se dá pra fazer em terceiro. Cara, não vou arriscar. Vou fazer em segunda, né? Só uma chamada no freio. A galera na arquibancada lá. Opa, tudo bom? Como é que cês tão? Com uma mão só aí. Vida louca, hein? Pessoal, adoro o Rolls Royce, velho. O carro da rainha da Inglaterra. Correndo em caça. Cara, quem que vem maluco aí? Aqui ele faz bem melhor essa curva do que eu, cara. Eu não consegui acertar essa curva aqui com o Rolls Royce. Ó, agora... Fiz um pouquinho melhor agora. Curva perfeita, ó. O jogo gostou. Tem que fazer fechando. Depois abre, né? Padrão. Se esses aqui são perigosos também. Tem bastante cuidado com a tração traseira. Segundinha. Terceira. Boa! Espiritão! Eu disse que a história ia ser de Beredes e Silvers. Eu disse bem comigo, cara. Vem! Vamos! Acelera esse Lotus aí. Acelera com os dois pés. Uns três pés. Mas o cara só tem dois, Espiritão. Azar. Chama um assistente pra acelerar junto contigo, cara. Uou! Uou! Ah! Espirito não entrega. Fica quieto, galera. Espira, Espirito. Espira, não vai morrer no final do vídeo. Quase que eu vou embora a reta de novo. Na primeira volta eu dei essa errada, né? Agora quase que eu errei de novo. Mesmo jeito. Não vai perder mais. Não vai perder mais. Não vai perder mais. Aqui vem, Espirito. Vem na ponta dos dedos, literalmente. Ó! 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 A pontinha dos dedos! Chupa, que é de uva! Chupa, Lotus Carlton! O que é que eu posso dizer pra vocês? Duas corridas, duas corridas com o Rolls-Royce, down! Conversível 2016, show de bola, top! Top tanto prova que faz parte do pacote Top Gear. Querem ver mais carros do pacote Top Gear? Como eu disse pra vocês, tem Jaguar, tem Audi R8, tem um outro Dodge Hellcat, que eu não lembro exatamente qual que é. Querem ver? Digam aí nos comentários. Não consegui ganhar as duas com o Rolls-Royce, mas foi bom. Ele é bem abaixo da classe dos caras, mas conseguiu um segundo lugar lá em Brands. E o primeiro lugar aqui em Silverstone. E eu curti demais ter pilotado e ter feito esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido também. Deixa teu joinha no vídeo se tu curtiu bastante. Clica em adicionar e coloca ele nos teus favoritos aqui do YouTube. E também compartilha. Compartilha geral esse vídeo. Compartilha o canal Speed Corp. Aí nas redes sociais se tu tem perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.